Se desculpe o atalho, seis vezes. Passo com o carro. Passo com o carro. Passo com o carro. Pessoal, vou entrar pro lado de cá. Entro pro lado de cá, sem barra, sem barra, sem barra. Deixa eu ir em frente pra deixar de barra, pessoal, vou abandonar o carro. Parei lá. Se alguém me multar, vou ter que multar todo mundo também. Uma carraiada. Pessoal, nós vamos começar a disciplina nova. E disciplina nova requer que vocês prestem bastante atenção. Porque aí eu começo lá do meio a barra, né? Para vocês compreenderem o que é. Para a gente poder entender direitinho. Essa é a disciplina. Ela chama hermenêutica constitucional. Mas, na verdade, nós vamos falar sobre hermenêutica no sentido geral. E vamos finalizar o conteúdo hermenêutica constitucional. Tá bom? Então, para nós podermos entender um pouquinho. Vocês até fizeram um trabalho em sala sobre hermenêutica, né? Se eu perguntei a etimologia da palavra hermenêutica toda. Então, agora eu vou começar a passar esse conteúdo pra vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa de hermenêutica, né? De origem negra, provém do verbo hermenêuin, que é do substantivo hermenêia, que é interpretação, que significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e, por último, traduzir. É a arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso. Ou seja, significa que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à compreensão. Não é simplesmente você pegar algo e dar uma interpretação. A hermenêutica, na verdade, é um método que você utiliza para interpretar. Tá? Então, no primeiro momento, é essa questão da hermenêutica. Ela praticamente é sinônimo de declarar, anunciar, interpretar, esclarecer. Tá? E aí a gente viu lá naquele trabalho que vocês fizeram que alguns autores atribuem a origem etimológica do termo a figura mitológica de Hermes, né? Filho de Zeus com Maia. E sua figura era tão marcante que foi atribuído a ele a descoberta da linguagem e da escrita. E sua função como mensageiro sugere, na origem da palavra hermenêutica, processo de trazer para a compreensão algo que estava incompreensível. O que é isso? Os deuses mandavam uma... mandavam uma informação para os homens. os homens não tinham compreensão suficiente para entendermos o que os deuses falavam. Hermes, então, era um mensageiro que pegava a vontade dos deuses e interpretava para os homens. Então, ele era esse mensageiro das ideias, mensageiro das vontades dos deuses. Então, quando o Hermes chegava no lugar, todo mundo sabia que ele era enviado pelos deuses do Olímpico para dar algum pecado para o pessoal. Tá? Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Está me dando nervoso. Eu sei que por um jeito eu diminuo isso aqui. Fica muito pequenininho. Deixa eu ver se eu apertar aqui se fica grande. Não. Está feio do mesmo jeito. Nossa senhora, agora ficou horroroso. Deixa eu ver aqui. tem um jeito aqui. Deu? Deixa eu ver. Ainda não. É que o problema eu acho que aqui no lugar está errado. Oi? Não, esse controle é que eu toco com gentileza. Eu não sei mexer. Eu não tenho uma maçona aqui, né? E o retardado sai para achar uma maçona um monte dessas pessoas. Esse foi eu, né? Eu não tenho uma maçona aqui. O que eu toco com gentileza? O que eu toco com dinheiro? O que eu toco com dinheiro? Aê! Então, veja bem. Eles eram responsáveis por interpretarem e traduzir as mensagens do mundo dos deuses, tornando-as acessíveis ao mundo dos homens. Ou seja, tinha a função de transmutar aquilo que estivesse além do entendimento humano em uma forma que a inteligência urbana pudesse compreender o que já mostra as ligações iniciais entre ele e ele e ele de teologia. Eu só vou adiantar o conteúdo para vocês entenderem. Moisés é posto no Egito pelo faraó, que ele vina pelo deserto para morrer. E ali, então, ele acaba sobrevivendo porque Deus queria. Não é isso? Ele sobe no Monte Sinai. Deus, então, fala para ele. Voltarás ao Egito. Teu povo sofre. E você, então, irá libertá-lo de lá. Até isso eles lembram da história. E Moisés volta. E o que Deus fala para ele? Araão, teu irmão, será a tua voz. O Araão era o hermeneuta de Moisés. Moisés não falava com eles. Araão é o que falava. Ele traduzia para o povo o que o Moisés queria dizer. Então, veja bem. É como se fosse a figura do Hermes. Só que na figura de Araão, que era o irmão de Moisés. Então, ele põe o hermeneuta naquela questão ali. Os profetas são tidos como hermeneutas, que são aqueles que trazem para os homens profecias, que seriam vontades divinas. Então, o hermeneuta é esse. É aquele que interpreta. Então, é claro, eu estou falando aqui da etimologia. Eu estou falando do começo da história da hermeneutica, né, gente? A hermeneutica surgiu primeiramente na teologia pagã. Por que pagã? Porque é justamente na mitologia. Né? A mitologia, por que ela chama de teologia pagã? Teologia. Estudo dos deuses. Ou estudo de Deus. Pagã por quê? Porque eram vários deuses. O deus hebraico é o deus monoteísta. É o único deus. O deus pagão é o deus da mitologia. É o deus da mitologia grega, é o deus da mitologia nórdica, é o deus da mitologia romana. Né? Então, nós temos Aquiles, nós temos Hércules, nós temos um monte de deuses ou semideuses ali. Né? Se a gente assistir o Fulham de Titãs, ele é todo coberto de deuses. Então, surge da teologia pagã. E depois ele vai ligar para a teologia cristã, de onde livrou para a filosofia, e só depois para o direito. O estudo da hermenêutica jurídica, ou seja, a técnica e os métodos para a correta interpretação das leis, se torna fundamental para o estudo da ciência do direito. O seu sentido original estava relacionado com a Bíblia, sendo que, neste caso, consistia na compreensão das escrituras, para compreender o sentido das palavras. Nossa, foi no culto a palavra do pastor, foi ótima. Hermenêutica. O pastor é hermenêutica na igreja. Ele é um líder religioso. Ele é aquele que lê a palavra e traduz a palavra para seus fiéis. O padre é hermenêutica. Quando a gente vai numa missa, que é católico, sabe que no reino da missa tem um momento, que é um momento da homilia. O que é homilia? O padre faz a leitura do evangelho. Fecha o evangelho e vai falar com o povo. Ele vai traduzir para o povo o que Cristo quis dizer naquele evangelho. Hermenêutica. Ele está interpretando. Ele cai naquela questão. A Bíblia é um livro perigoso. Por quê? Porque ela comporta várias interpretações. Então, ela pode ser utilizada como um instrumento de dominação, como um instrumento de sedução, como um instrumento do que você quer que seja. Muito menos da palavra de Deus. onde muita gente usou frio disso como detentor da representante de Deus para trazer uma palavra que nada corresponde necessariamente com a Bíblia. Isso acontecia muito na Idade Média. Os únicos hermenêuticos que tinham eram o povo da Igreja Católica, que eram os únicos letrados que sabiam ler. E eles, então, eram aqueles que representavam Deus na Terra, porque eram aqueles que tinham acesso à palavra que traduziam a palavra. Então, veja bem. Eu já estou dando para vocês aqui um primeiro contato com a hermenêutica. Veja. Na população das escrituras para compreender o sentido das palavras de Deus. A hermenêutica também está presente na filosofia e na área jurídica. Cada uma com seu significado. Segundo a filosofia, a hermenêutica aborda duas vertentes. A epistemológica e a ação. Com a interpretação de textos e a ontológica, que remete para a interpretação de uma realidade. Texto e contexto. Texto, literalidade. O que eu estou lendo? Contexto. Em que situação que ele aconteceu? Tá? Então, veja bem. A gente trabalha dentro desses dois. Professor, o senhor está lendo isso aqui? O senhor quer que eu interprete no sentido literal da palavra? O senhor quer que eu interprete no sentido de contexto histórico da palavra? O senhor quer que eu interprete no sentido filosófico da palavra? O senhor quer que eu interprete no sentido sociológico da palavra? Veja bem quantas interpretações cabem aqui. Então, são interpretações. E a hermenêutica bíblica. Lembra que eu falei? A hermenêutica bíblica, filosófica e a jurídica. A bíblica. É a arte que estuda as escrituras. O que cada palavra, frase e capítulo significam. Existem muitos textos da Bíblia difíceis de compreender. Por isso, a hermenêutica se faz essencial para as pessoas que não têm muito conhecimento das palavras e dos símbolos. As pessoas, muitas vezes, não sabem. Você pode pegar uma Bíblia e ler a Bíblia e não compreender o que está lendo. Tanto é que muitas igrejas oferecem cursos de Bíblia, de estudos bíblicos. É pegar o estudo bíblico. Eu lembro uma vez que eu fui convidado, foi uma pena que coincidiu com alguma coisa que eu estava fazendo. fui convidado pela igreja Adventista para fazer um curso de estudos do Apocalipse. Eu achei que é muito interessante, cara. A gente lê o Apocalipse lá e surgirá uma fera com dez cabeças, em cada cabeça, dez diademas, em cada diademas. Isso vale tudo uma simbologia. Mas tem gente que faz estudo disso. Então, a hermenêutica Bíblia está justamente nessa questão. Por exemplo, na igreja católica tem a catequese aqui. A catequese é a alfabetização para compreendermos melhor as palavras que estão na Bíblia. É a gente aprender a ler a Bíblia. É que o católico, infelizmente, depois ele se perde, porque o católico não tem muito essa coisa ferrenha que o evangélico tem de estudar a Bíblia. O evangélico é aquele que pega a Bíblia, que lê e sabe o capítulo, o versículo, Mateus, capítulo 4, versículo 5. O católico já não sabe muita coisa disso, não. O católico, ele sabe mais ou menos ali, pelo menos todos os católicos que eu conheci até hoje, tem outra forma de ler a Bíblia de uma forma romântica. Ou não lê a Bíblia estudando. É igual gente aí que decora o código inteiro, e tem gente que vai ler o código de uma outra forma. Então, gente, vamos lá. Continuando aqui na nossa caminhada hermenêutica. Hermenêutica. Hermenêutica na filosofia. Na filosofia hermenêutica, é a ciência que estuda a arte e a teoria da interpretação, que surgiu na liaça antiga. A hermenêutica estuda diversos assuntos em diversas áreas, como a literatura, religião e direito. Na filosofia hermenêutica, é fundamentada por cada merda, que escreveu um livro sobre como explicar e analisar textos de forma coerente, através de métodos especiais. Para Gadamer, a hermenêutica é uma forma de compreender as ciências espirituais e a história por meio de uma interpretação da tradição. Gadamer, um filósofo alemão, que era um dos maiores pensadores do século XX, e foi um expoente do estudo da hermenêutica. A minha esposa, durante muito tempo, deu aula de redação para o Enem. E a coisa que ela mais fazia com os alunos era dar texto para eles lerem, discutir aquele texto com eles, compreender aquele texto e depois aprender a colocar no papel as ideias que eles tiravam do texto. Então, a gente sabe muito bem que quando você vai fazer uma escrita, tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Numa redação, você introduz ao tema, pega três parágrafos para você fazer os seus argumentos e o último parágrafo para cumprir os seus argumentos. Esse é o desenho de uma redação para o Enem. Só que, eu pergunto para vocês, quem escreve bem? Na opinião de vocês, quem escreve bem? Como que você responderia para mim? O que é escrever bem? Não. Não é ler bem. Aquele que sabe o que vai escrever. Porque o que não sabe o que vai escrever, ele pode ter uma grafia linda, ele pode ter uma gramática maravilhosa, ele pode saber tudo de pontuação, tudo de vírgula. Se ele não tem conteúdo de escrita, eu vejo vocês aqui nas questões abertas. O aluno não tem o que escrever, fica capirando, escrevendo um monte de coisa. Na hora que ele entender que se ele compreender o conteúdo, eu peço para escrever quatro linhas e ele fala para o professor, eu queria escrever dez. Porque eu tenho muita coisa para falar. Basta ver nós mesmos, quando pega um assunto que é de domínio nosso, como que a gente gosta de conversar a respeito. E como nós temos argumentos para fazer. Quando a gente pega um assunto com o qual não dominamos, o que a gente faz? A gente se cala. Ou para para aprender ou começa a achar o assunto chato e vai querer ir embora. O assunto ficou muito chato. Eu tenho uma turma de amigos meus que eu vou contar uma coisa para você. parceiraço para beber. Mas eu não posso contar com eles para me tornar mais inteligente porque são ruins de serviço. É só fala de futebol. Você tirou do futebol, trouxe para outro assunto, não quer conversar, e não quer conversar, não é porque, porque não sabe. Não desenvolve. É igual eu brinco muito. O que é um cara bom de papo? Você fala, puxa vida, eu saí com fulano, o cara é parceiraço, o cara bom de papo. Fala de tudo. Mesmo que ele não domine tudo, mas você fala uma coisa, alguma coisa ele sabe. Ele dá a contribuição dele. Agora eu pergunto para vocês, senta você, três horas numa mesa, rompendo o Nobel de Física Nuclear, e a única coisa que o cara sabe falar é sobre Física Nuclear. Você vai embora. Você não quer uma companhia dessa. A não ser que o cara seja um palestrante de Física Nuclear e ele está indo para uma palestra. Fora isso, não. Domínio de vários assuntos. Entender um pouco de cada coisa. E quanto mais vocês, futuros advogados, dominarem diversas ciências, mais conteúdo vocês têm para defender teses, mais conteúdo vocês têm para convencer as pessoas. Quando a gente pega o estudo da retórica, lá com Aristóteles, o que Aristóteles falava? Uma pessoa, para convencer o outro, precisa de três coisas. Três coisas. A retórica é o conjunto. O que é a retórica? A retórica é eloquência. O que é eloquência? A arte de persuadir os outros por meio das palavras. A primeira coisa que você precisa é o etos. O etos vem da ética. Quem você é no discurso? Você já é uma pessoa de credibilidade? Que você abre a boca e o pessoal quer te ouvir? Você já é uma pessoa respeitada na sua fala? Que as pessoas sabem que quando você fala, você fala mesmo com moralidade daquilo que está falando? Primeiro é o etos. O segundo que tem é o lobos. Por que é o lobos? É o lado racional da tua fala. Você não fala ilusões igual hoje em dia o que a gente vai ver na narrativa. Você fala coisa racional. Você fala coisas para a pessoa que tem começo, meio e fim que você está aprofundando naquilo. Então, veja bem. Você já ganha a pessoa no etos. Poxa, eu quero muito o de fulano. Você ganha a pessoa no lobos, que é o lado racional seu. Qual que é o terceiro? O patos, que é a paixão. Trazer no emocional para dentro da paz. conhecer o seu interlocutor e ir lá no coraçãozinho ver. Acabou. Essas três, Aristóteles, nos passam no século IV antes de Cristo o ser livro da retórica. Como convencer as pessoas? E por aí vai. É por isso que você vê grandes oradores que ocupam a tribuna e você pode reparar. Eles sabem certinho como começar, como desenvolver, como dar o clima depois que ele pega no emocional. Na hora que ele sente assim, já conquistei o coração, está todo mundo quase chorando, ele faz um fechamento lindo com uma frase de efeito. Ok, pessoal, muito obrigado. Você está tentando respirar um garfo que estivesse assim. É isso aí, a arte da retórica. Tem curso para isso, gente. Tem curso para isso. Não precisa ninguém ser eloquente. É só fazer um curso. A hermenêutica nos traz um método interpretativo de uma lei dentro da hermenêutica jurídica. Mas a hermenêutica pode ser utilizada em qualquer coisa. O meu doutorado foi em ciência da linguagem. Eu estudo análise do discurso, que é outra coisa que não tem nada a ver. É como que o discurso funciona. Por exemplo, quando você pega o livro lá, Minha Luta do Hitler, não é você tentar entender o que o Hitler quis dizer ali. Não é você tentar compreender o texto, nem o contexto histórico, mas qual foi, como que funcionou esse discurso do Hitler para a comunidade alemã. O que que faz um cara convencer milhões de pessoas de que o Holocausto vão, de que vai estar judeu e vão. é o poder da violência. Jim Jones, pastor norte-americano, cometeu o maior suicídio em massa da história. O FBI não deu tempo de chegar até ele. Ficaram até filmes sobre isso. Quando tentaram descobrir, todo mundo acabou. Crianças, mulheres, marcaram como se fosse um grande ventiral e chegou lá, botou veneno no suco, distribuiu o suco pessoal, todo mundo sabendo que o suco estava envenenado e tomaram de livre e espontânea vontade. Agora tem uma coisinha. E aquele que recusou? Já tinha um homem do lado para dar um tiro na cabeça. Foi uma coisa louca. O que que leva um cara a convencer todo mundo a fazer isso? Desculpe a franqueza. Nós temos dois moçais concorrendo à presidência. Dois idiotas na presidência. E nós temos um mando de burro, literalmente, que estão brigando, estão destruindo amizades por causa de dois que eu sequer conheço e não teria conhecido. São dois que meu dente dói e não estão aqui para me confortar. A conta que eu tenho ninguém vai pagar por mim. Exerça a tua democracia. Dê o teu voto, mas pelo amor de Deus. Não se julgue dono da verdade. Não se julgue que o teu candidato é melhor porque ali se bateu os dois não dá meio copo de bosta, gente. Vamos continuar, Paulo. Hermenêutica jurídica. Tá? Na área jurídica, hermenêutica é a ciência que criou as regras e métodos para a interpretação das normas jurídicas, fazendo com que elas sejam conhecidas com o seu sentido exato e esperados pelos órgãos que a viagem. Toda norma jurídica deve ser aplicada em razão do todo do sistema jurídico vigente. E não depende da interpretação de cada um. Ela deve estar vinculada aos mandamentos legais de uma sociedade. Depois, se tu entender direitinho essa questão da hermenêutica que é muito legal, você vai perceber a evolução da hermenêutica como que ela foi acompanhando. Você fala, caramba, que interessante. A hermenêutica constitucional foram as novas interpretações que o STF foi dando para normas. Por isso que chama hermenêutica constitucional. É uma hermenêutica nova que a gente vai ver no final. E aí eu chego no primeiro momento com vocês. Interpretação. Nós não passamos um minuto sequer sem interpretar. Eu acabei de olhar para você e pensei assim, não precisa da reação. Nós estamos constantemente olhando pessoas, olhando coisas, interpretando coisas. é assim que funciona a nossa vida. Nós temos percepção, a gente olha, a gente interpreta, a gente o tempo inteiro. Então, veja bem, o ser humano encontra-se em um perene estado interpretativo. Todos os fatos e atos ocorridos ao seu redor são algo de interpretação, ainda que esta não se dê de forma consciente. Muitas vezes nem percebe que está interpretando, mas inconscientemente estamos. A interpretação proporciona o conhecimento ao passo que o conhecimento sentimentado entrega a pré-compreensão base para novas interpretações. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Um dado, uma informação, um conhecimento e uma sabedoria. Um dado. Se eu escrevo uma letra A no quadro, ele é um dado, é uma letra A. E que, na verdade, pode não ser uma letra A, pode ser um símbolo em forma de letra A. Mas é um dado que você tem e ele sozinho que não consegue levar a lugar algum. Bora acompanhar a historinha comigo. Vamos fazer a arte de neutra. Eu estou andando, sinto, uma água fria na minha nuca. O que pode ser? Chuva. Hã? Chuva. O que mais? O que mais? Chuva. Vamos lá. Eu passei perto, eu passei perto de um ar-condicionado. Ele solta a ruinha. Talvez aquela água bateu na minha nuca. Alguém cuspiu em mim. Que cara sacana. Alguém estava lavando o jardim e espirrou água em mim. Tudo bem, não foi chuva, mas agora eu estou interpretando. Pode ser chuva, pode ser um cusp, pode ser uma mangueira com água, pode ser um chafariz que tem ali perto. Não é isso? Mas aí, quando a gente recebe uma água na nuca, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Olha, primeira coisa, você faz assim e depois? Mas isso aí, na minha interpretação, acontece lá no quarto estágio. É lá no quarto estágio. Quando eu não consigo buscar uma compreensão maior, você deixa eu ver. Eu vou olhar para cima. Por que que eu vou olhar para cima? Porque o único lugar que cai água de graça é chuva. E aí, eu olho para cima. E quando eu olho para cima, o que que eu busco, gente? Eu olho para cima. Eu busco informações. Está brusco. Está comendendo chuva. Está relanquejando. O tempo está propício para chuva. Informações. Eu estou buscando informações. Veja bem, eu estou buscando informações. Esse conjunto de informações vão me dar um conhecimento. Então, se eu pego, estou andando, sinto um respiro na minha nuca, eu olho para cima. É claro, né, gente? Se eu já estou no lugar coberto, eu já descartei a chuva. Eu já vou olhar para cima. E sim, eu olho e falo, caramba, o que que é isso aqui? Por quê? Porque eu não estou a céu aberto. Eu estou tentando mostrar para vocês como que a gente interpreta. Aí, eu olho para cima. Eu estou buscando informações. E eu vejo que tem nuvem, está um ventinho de chuva, o tempo já deu uma mudada, eu já sinto lá, assim que o tempo já está fechando. Essas informações todas me dão qual conhecimento? Qual conhecimento que eu tiro dessas informações? Baixo mesmo. Concorda comigo? Veja bem, eu tinha um dado, que era uma água, que podia ser tanta coisa. Daquela água, eu busquei informações naquilo que eu compreendia, naquilo que eu conhecia. Agora, eu vou falar o que a colega falou. Eu olho para cima, o céu está azul, o tempo está quente. Aí, eu começo a procurar. Não é isso? Aí, você vai começar a procurar, porque eu tenho que achar. E onde que vem essa água na minha boca? Aí sim, dependendo, eu vou até cheirar, para ver se aquilo é água mesmo. Não é água. E eu continuo procurando. Tem hora que a gente não acha a resposta, não é fora. mas você busca. A partir do momento que você tem o conhecimento que é chuva, o que que você faz? Você anda mais rápido, você procura um abrigo, você abre o teu guarda da chuva. Por quê? Porque você, com aquele conhecimento, você pensa o quê? Se eu continuar andando, a chuva vai me molhar, vai me comprometer, vai ficar com a roupa molhada, eu posso ficar resfriado, então eu faço o quê? Eu vou me esconder e esperar a chuva passar. Isso se chama sabedoria. Sabedoria é a forma que você aplica o conhecimento que você tem em prol de si mesmo. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você o aplica. Então, veja, que eu mostrei com vocês uma sequência de fatos que acontecem com a gente no dia a dia e a gente vai interpretando. veja bem, a interpretação vai muito além da exata compreensão dos textos. Ela tem cada decisão que tomamos em cada momento vivido o que a torna particularmente importante para as ciências humanas. Seria uma arte de descobrir, revelar, desmentar os principais significados de um texto. Ou se estima a dedução no sentido de desmentar os textos ou os outros signos existentes, tirando assim conclusões acerca das expressões contidas do texto e fatores neles considerados. Tá? Então, é aquela história que fala, né? Às vezes, você está dentro do texto e fala, caramba, o texto é muito difícil, eu tive que ler uma dicionária para o lado. Mas você pega o dicionário, traduz aquela palavra e aplica. E assim mesmo, você coloca um sério risco de pegar um significado do dicionário que necessariamente não corresponde a verdadeira do texto. E aplicado de forma indevida e ficar com uma ideia errada de uma determinada expressão. Mas nós interpretamos o tempo todo. Qual é a função termenêutica? Quais os fundamentos que garantem que a decisão jurídica foi a mais correta ao caso? Se é que é possível formular tal afirmação. O que que leva o juiz a dar uma sentença próxima à justiça, mas próxima ao que é justo? Ele não dá uma sentença aplicando uma tabela de sentença. Se ele dá uma sentença ouvido por todos, fundamentado, é o convencimento do juiz. O convencimento do juiz é a forma que ele interpretou o caso, o contexto, os protagonistas daquele contexto, tudo ele vai trazer para fundamentar a sentença dele. Então, veja bem, são questões que povoam o pensamento jurídico há muito tempo, sem que até hoje tenha se chegado a uma resposta completamente satisfatória, devido à própria estrutura da disciplina. A eminêutica, gente, ela é diológica, ela conversa o tempo todo, ela não é uma disciplina fechada, está certo? Ela vai conversando com a gente o tempo todo. Vamos interpretar um pouquinho, tudo bem? eu quero que vocês olhem e tirem suas próprias interpretações para mim do que vocês vão ver. Tá? Pode falar a respeito para mim. falar uma coisa só. Não faço porque não tem dúvida. Não dá mais nada. Pode sentar, vai ficar uma outra. O que mais vocês podem falar para mim? Tá de manhã. Tá de manhã? de manhã, por causa da altura do sol. De repente, ele tem um conhecimento que eu não tenho tempo para chegar a essa conclusão. E agora, ele falou que aqui na frente. Mas você vê que você já trouxe outra interpretação. Vocês já não focaram no mato, vocês já focaram no sol, na altura do sol. Né? O que mais? Um dia limpo, um dia limpo, ensolarado. Opa! Nós já estamos começando a produzir no vermelhão. Eu acho que aqui. Não vai chover. Não vai chover. É. Pelo que está aparecendo, ele não vai chover. Né? É um dia ensolarado, é um dia meio de tarde, mais uma tardezinha. Aparece uma sexta-feira de sexta-feira. Pode você ver. E outra coisa. Olha, é, está aparecendo uma sexta-feira que é a forma que a gente vê a sexta, né? A sexta, após estar chovendo, a gente vê a gente vai ensolarada porque é a sexta. Agora, é claro que eu não trouxe, eu poderia fazer uma brincadeira com vocês. Isso aqui podia ser uma foto que eu tirei bem pertinho, tinha um canteirinho desse tamaninho numa praça e depois eu abro e mostro para vocês. Só que não é isso. Eu estou mostrando para vocês. Aquilo pode ser um passo, aquilo pode ser uma fazenda enorme, como também pode ser um canteirinho que tem em casa, lá dentro do vasinho. eu tirei uma foto. Oi? Não tem um fio? Não tem nem um fio? Para ser o quê? Para ser na cidade. Ué, mas... Não! Eu posso tirar uma foto aqui do canteirinho de baixo para cima e não tem nem um fio. Se você tirar uma foto do nível, lá não tem um fio, lá é tudo subterrâneo. Se você for na Unifei, não tem um fio, é tudo subterrâneo. É tudo subterrâneo. Foi? É tudo subterrâneo. É tudo subterrâneo. Tá, vamos lá. Vocês falaram desse pra mim. Pode ser um campo de futebol, pode ser um parquinho, não é? Vamos lá. E aqui? Vamos lá. Vamos falar dessa imagem aqui. Vai chover muito. O que mais? Vai dar enchente. Vai dar enchente. O que mais? Vamos lá. Vamos analisar a imagem toda, gente. É uma cidade. É uma cidade. Então, já não é zona rural. Então, já é uma interpretação lógica aqui. Por que é uma cidade? É uma cidade pequena ou uma cidade grande? É uma indústria. Por que pequena? É uma indústria. É uma indústria. É uma indústria. Ouve as duas também. Onde vocês viram nuvens, eu vi poluição. Não é com o patrão. Pode ser um lugar extremamente poluído, físico-ontratônico, lado de lá. Vamos continuar aqui. Preço atenção. Vocês vão falar em voz alta para mim. Tá bom? As cores que estão ali. Pronto? Na hora que eu colocar, comece a falar aí. Tchau. Tchau! Vamos lá! Vai no primeiro caminho. Segundo. Terceiro. Quarto. É porque vocês pegaram, depois do segundo momento, a dinâmica. Mas logo no primeiro, eu vi o pessoal. Vermelho. Preto. Isso era uma confusão mental da gente. Porque a gente estava acostumado com o nome. E quando muda uma coisa para a outra, olha a nossa cabeça, o que teve que fazer. Continuou. Então é o seguinte. Então é o seguinte. Veja aqui como que o nosso cérebro também é inteligente. Em um determinado momento, ele percebe que algo está errado, ele vai mudando a nossa cabeça. Tudo é uma questão de ponto de vista. O que vocês estão vendo aqui? Dois cavalos. Dois cavalos. Dois cavalos. Dois cavalos. E ali? O quarto ou um coelho? Um coelho. Um coelho. Estou vendo os dois. Um coelho. Eu consigo ver os dois. Um coelho. Um coelho. Um coelho. Um coelho. Um coelho. Um coelho. Olha, gente. Isso que vocês sabem que é um coelho. Na verdade, a figura do saco está aqui. De ponta cabeça. E se você virar ele, é o saco. Está vendo? Está vendo? Ou no outro lado também. Se você pegar o saco e colocar de ponta cabeça, ele vai virar o cavalo. Vamos lá. Interpreta para mim essa praca. Não, não. Agora eu quero que você faça a praca. Então, posso subir de moto? Não. Então, cá para os picos. Ele está louco. Não, mas não. Não, mas não. Não, mas não. Não, não. Deixa na grama. Não, não. Não, deixa na grama. E aquele ali? Não, é. De calma. Está louco. Veja, nós estamos falando de legislação agora, de hermenêutica. Ambos dizem a mesma coisa, só que dá uma forma bem diferente, né? Uma está escrita e a outra tem uma imagem para nós. Como que nós interpretamos imagens, né? Como que a gente olha a imagem e ela diz várias coisas para nós, né? E ali? Não, é proibido cachorro. Não, é proibido cachorro. A grama. Gato pode? Não. Proibido dente. Não, mas ele fala cachorro. Gente, eu vi de animais. Olha o caralho. Eu não vi cachorro, não é o pente, mas como não tem dentro. Porque é proibido secar na... Essa aqui. Proibido fumar. Vamos ver fumar. Tomar o quê? Qualquer fode. Ai, eu quero fumar. Vai. O viagem brasileira. O viagem é vila. Não, é, vila. Ele vai ver a porta. Vai, pode. Pode, pode. Vai, vai. Foi vindo... Só vai ser. Pимер do vídeo mais. Para o grame. Não, não vai fazer. esse símbolo é um símbolo extremamente recente para nós, é do teu termo, não tem 10 anos né e isso, por que criaram esse símbolo? é proibido é proibido porque as pessoas começaram a entrar em estabelecimentos para roubar usando o próprio capacete né, que você não conseguia identificar eles nem estão com o mesmo proibido o próprio capacete não, mas aí se ele entrar com o capacete o próprio todo da loja já subiu é aí que eu quero chegar porque o ladrão não vai poder entrar sem capacete e colocar o capacete dentro, se ele entrar na loja com o capacete o próprio todo da loja já vai se dar o alarme lá porque o cara tendo o capacete com o que? então, então, essa questão né esse aqui oibido jogar lixo oibido jogar lixo, né veja, isso que a gente está fazendo é hermenêutica nós estamos interpretando leis isso aqui é uma lei né aquele ali oibido jogar lixo não sei nada oibido cozinhar instrumentos sonoros, né oibido, cara oibido fica aí oibido tá proibido, cara então, até a última ordem ninguém pode entrar mas aí vamos continuar aqui olha lá e esse aqui quem consegue fazer uma leitura dessa praga com ele essa praga ali é perigoso o cara está com aquele capacete de construção então, é geralmente essa praga utilizada em área de construção tem muito entulho tem muito vida lidam com muita coisa correm risco todo mundo então, já traz uma outra questão pra nós ali pode ser pode ser alguns avançadores que tem caiu X tem que tirar tudo, né você tem que tirar tudo a própria pessoa fala olha, você vai entrar pode tirar pressionância aquela coisa toda né lá olha, esse já é outro outro lado esse já não proíbe esse bala não entra quer dizer traz uma outra ideia, né existe uma diferença entre proibida e entrada e não entra eu estou falando de hermenêutica olha as interpretações aqui como funcionam, né proibida e entrada de pessoas estranhas ou proibida e entrada 10 ganhos então a gente vai fazer uma interpretação de proibição porque o não ali é uma negativa não é cara isso aí tem muitas vezes atratói a auto-inspeção tem que tirar a água e a luz tem que ter no pé é, tem que ter no pé com a luz acesa não entra né por exemplo aquele lá proibida e entrada de estranhos só que você conhece o cara que trabalha lá aí você chega e fala assim não, mas eu conheço o Juvenal pô eu não sou um estranho eu sou amigo do Juvenal é vamos lá não entre sem ser anunciado eles vão estender o cabelo de vermelho vão pegar o celular nisso pô 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 chegando agora você vai ser anunciado você vai ter todo o bolo esse dia o resto tem que ser anunciado então quem quer não entre sem ser anunciado isso aqui acontece muito em lugares que você vai principalmente pédios alguma coisa que o porteiro antes ele não queria olha pulando tá aqui né então não entra o que que é não entra vai subindo a escada pegando o elevador você tem que falar onde você está indo né sim atenção é expressamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas pode ser o colegas já está trazendo a ideia do uso de craxá às vezes você chega do lugar e a pessoa te dá o craxá de visitante e aí você pode ir pra onde você quiser pra aquele craxá porque você foi autorizado a entrar no clube sim de repente você ganha até um cartãozinho né pra poder entrar depois quando lá na frepe eles te dão um caixazinho pra você passar na catraca depois você devolve o caixazinho sim né veja proibida a entrada somente para funcionários vamos fazer uma leitura geral proibida a entrada somente para funcionários então não sendo funcionário porque ele não pode entrar concorda? quando você pega a palavra inteira e junta ela tá querendo dizer o que? que pra funcionário é proibida a entrada proibida a entrada somente para funcionários entendeu? concorda? só que aí é claro eles colocaram até em cores distintas porque na verdade são duas placas em uma proibida a entrada somente para funcionários às vezes você tá por exemplo num hotel que tem determinados locais do hotel que é só pra funcionário a parte lá de roupa parte de lavanderia parte de restaurante você não pode entrar somente os funcionários teriam acesso aqui mas isso na cozinha tem que ver a cozinha que vai morrer ou o hotel não mas aí você tem que falar que quer conhecer a cozinha não pode simplesmente ir agando ah não conhecer a cozinha não mas isso é real 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 pode conhecer tem gente que tem restaurante que até oferece você gostaria de conhecer a nossa cozinha? ele oferece porque ele ganha pôr com isso tem lugares quando você pega o shiitake o shiitake o pessoal faz as coisas atrás do vidro você fica vendo eles fazendo eles preparam tudo ali na sua frente mas eles saem da vida sim sim né para você poder ver então você pode conhecer a cozinha e quando fala conhecer a cozinha você pode conhecer todo o estabelecimento e checação como que é feito eles tem que te mostrar afinal de contas você está comprando um produto você quer saber de onde que ele veio de onde que ele veio que eu digo o seguinte não é que ele veio lá da roça mas como é que ele está sendo preparado para você né um perigo danado gente um perigo danado meu filho pediu uma pizza lá em Campinas comeu uma parte da pizza pizza de brócolis pegou a outra parte deixou na geladeira para comer o seguinte quando ele foi colocando milho-ondas acredite se quiser a pizza mexeu tinha um bicho branco desse tamanho no meio do brócolis ele não morreu na geladeira não morreu no forno não morreu na geladeira a gente deve ser radioativo e foi no meio sabe a gente vai outra coisa a gente vai em supermercado e fica mexendo no meio daquilo para procurar tem cobra que fica ali no meio uma colega minha tinha uma cobrinha pequenininha enrolada na cabeça de opa assim pequenininha enrolada ela viu mostrou para o cara o que acontece o pessoal lá da roça vão cortando e vão colocando para transportar chega lá coloca tudo ali tem que tomar um cuidado por isso que quando você vai fazer algo na sua casa você tem toda uma higienização daquilo que você vai comer às vezes você vai comer coisa fora de casa você tem cabelo você fala caramba eu lembro a minha mãe fazendo as coisas em casa a minha esposa nossa todo cuidado e tira e coloca no vinagre e deixa então aquela coisa mesmo extremamente higienizada foi vindo entrada de pedestres como é que funciona essa prática às vezes é lugar de trânsito só de veículos muito pelo contrário pedestres não pode entrar porque o avocê não risco até de ser atropelado tem que ver um exemplo aeroporto lá onde os aviões ficam lá manovrando lá no ponte cantando por lá é loucura tem que ver que até para chegar até o avião tem um ônibus que leva o avião para embarque e desembarque o avião pousou já tem um ônibus para levar o pessoal até o aeroporto propriamente tido porque ali não pode de terrestres não evite a entrada de animais pessoal vou fazer a primeira meu primeiro exercício de hermenêutica com vocês tá se eu for contratada para trabalhar na portaria uma portaria em um determinado lugar vamos colocar que seja um shopping ou seja lá uma feira ou uma exposição em um lugar qualquer você é a porteira o que que tá escrito ali? hoje eu tô sem falar com você esqueci teu nome me perdoa né? nátaly 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 peça muita atenção primeiro dia sem animal nátaly tá ouvindo? sem animal o que que eu quis dizer com esse sem animal nátaly qualquer animal chegou lá com uma calopsita não entra tá? agora veja bem onde que eu vou buscar e você não tá deixando não, não, não não vai entrar com o pet não de repente aparece um cara um cambia e aí tô falando pra nátaly ó o que que vocês acham? vocês entendem o que que é hermenêutica gente? essa hermenêutica aqui é hermenêutica literal o que que é hermenêutica literal? aquilo que lê a prefeição essa hermenêutica que a nátaly já ficou na dúvida é uma hermenêutica de contexto agora foge do texto e traz uma situação ali que este animal não é necessariamente um animal naquele momento ele não é considerado um animal naquele momento ele é um instrumento do deficiente ele precisa o animal na verdade é o olho dele ele precisa do animal então tente imaginar na literalidade preste atenção a nátaly não deixou entrar ela não deixou entrar e a pessoa simplesmente ficou lá fora e já veio o pessoal do barraco querendo condenar a coitada da nátaly que está ali simplesmente exercendo uma função vamos colocar muitas vezes coloca pessoas para trabalhar numa portaria que não tem às vezes muito alcance deletivo a pessoa faz exatamente o que mandam exatamente o que mandam na literalidade e ela não tem culpa de nada porque você viu que antes eu falei para ela que animal depois que eu falei de farmaciasiva nenhum quer dizer ainda tem uma dura a coitada está ali precisando trabalhar olha que situação olha que coisa maluca que tem por que que eu estou falando isso é a história que eu estava comentando com vocês lá nos remédios constitucionais do Enem carteira de identidade a moça chega apresenta passaporte apresenta carteira de trabalho apresenta não tem que ser carteira de identidade e não deixou a moça fazer o Enem e ela perdeu o Enem por que? porque o porteiro foi orientado a aceitar somente a carteira de identidade e como ela não tinha carteira de identidade ele não aceitou outro documento sobre essa lente só que aí tem um caso o Edital falava em carteira de identidade o Edital não falava documento de identidade olha a interpretação olha a hemenêutica documento de identidade é diferente de carteira de identidade quando o policial te para e fala suponhamos documento veículo de identidade ele está falando uma identidade sua pode ser desde uma carteira da OAB até um passaporte até uma carteira de identidade qualquer documento oficial com foto que te identifique veja a literalidade do negócio aí o erro foi do próprio Edital depois o Edital mudou isso aconteceu em vários lugares já tinha causado prejuízo para a pessoa numa interpretação uma interpretação equivocada e se isso cai na mão de um juiz que se equivoca imagina a injustiça que ele não comete na sentença dele em cima de uma interpretação é bom mesmo tá então veja proibida entrada de animais jogue lixo no lixeiro o que vocês imaginaram agora o coitado do garim passando se jogando o lixo nele eu não conheço bicheiro para jogar lixo a gente conhece o que? bicheira jogue lixo no bicheiro então é algo também que proibido pescar e nadar sim aí ó você já bateu a charada quer dizer que só nadar pode só pescar pode porque não pode é os dois você tá pescando mas não tô nadando pode nadar mas não tô pescando pode nadar porque o garim tem que ver é atuamente então veja bem é claro nós estamos fazendo interpretação uma placa equivocada gera interpretações equivocadas ali no caso ele diz o que ou proibido pescar na nadar vamos continuar vamos continuar lê lá seja bem-vindo seja bem-vindo quer dizer primeiro que já é um equívoco né eu entendi perfeitamente ali eles poderiam ter feito a praga de seja bem-vindo do lado de dentro do estabelecimento como uma placa de acolhida e lá na portaria proibida a entrada aí depois que você entra você é bem-vindo não colocar na mesma placa proibido bicicletas com marcãs uma bicicleta com marcãs justamente eu já imaginei uma bicicleta com um caramelo com um cãozinho aquele e soltando com o assino do cão todo mundo na interpretação eu prefiro bicicletas fumar e cães agora veja bem não fala animais então gato pode entendeu aí olha a interpretação quando fala proibida a entrada de animais ou você coloca até um desenho de um cachorrinho com risco no meio a leitura que se faz é animal quando a gente está dirigindo na estrada a gente vê o desenho daquele viadinho né o que aquele viadinho significa o que aquele viadinho representa animais silvestres então ali passa despreguiça passa tatu passa potinho são todos animais silvestres só que foram representados pelo viadinho viado campeão né é igual aqui quando você desenha um cachorrinho com risco no meio aí é igual acho que foi igual que o Rogério falou o cachorro como é dos animaizinhos o mais conhecido o mais comum na sociedade você e o que tem uma maior incidência de alguém levar por exemplo você vai lá no parque que você vê de gente com cachorro passeando mas eu nunca vi um cara com um gato na colheira passeando então né agora neste caso aqui não aqui fala proibido cães então se eu tiver com gato e a pessoa fala que é proibido eu falo monstro onde não aqui fala cães cara não fala gato ah mas é gato também então coloca proibido bicicletas fumar e animais olha a interpretação como é que funciona agora esse aqui olha que interessante vamos pegar embaixo tá ali tá assim somente ônibus embaixo em cima exceto ônibus o que que tá escrito em amarelo não tá escrito outra coisa tá escrito transalvador não importa pode ser certo só da gente pode ser o ônibus não e aí o que que vocês falaram a placa tá contraditória ou não tá tá contraditória tá pessoal vamos fazer então um cursinho de gramática a placa tá dizendo a mesma coisa ali tá dizendo o que aqui tá dizendo permitido virar ônibus e lá tá escrito contra mão exceto para ônibus quer dizer um ônibus pode olha a hermenêutica sua como é que vocês já tinham interpretado tudo errado e já estavam falando fala a mesma coisa as duas placas o problema que eu acho que quando tinha só de cima o pessoal não entendia direito e até o próprio pessoal do ônibus não entendia passava reto aí colocaram de baixo somente ônibus então não demorou para eu aprender em Itajubá as contramões para caminhões e ônibus quantas vezes eu deixei de entrar com o carro achando que era contramão e depois eu vim embaixo somente para caminhões e ônibus as linhas mais estreitas mas o carro pode mas aí é uma questão de fiscalização de dinheiro a prévia está lá esse é muito da gente vamos interpretar isso aqui preste atenção hermenêutica comida não é permitido na sala de estar tablet não é permitido na cozinha tá entendeu agora veja não está violando uma lei o tablet está na sala mas o negócio de comida está na cozinha veja bem comida não é permitido na sala não estou comendo na sala o tablet está permitido na cozinha o tablet está na sala não está na cozinha terminêutica e aí você vai montar uma pessoa que está fazendo então gente para nós chegarmos à conclusão é o seguinte hermenêutica é diferente de interpretação a interpretação é aquela interpretação que a gente faz de uma forma meio rasa das coisas a hermenêutica pode ser tradada a arte de interpretar as leis estabelecendo princípios e conceitos que buscam formar uma teoria adaptada ao ato de interpretar já a interpretação é de alcance mais prático pois pode-se dizer que se presta exclusivamente a entender o real sentido e significado das expressões contidas nos textos da lei e para que isso seja possível é necessário utilizar os preceitos da hermenêutica então vamos entender hermenêutica não é interpretação hermenêutica é um método que se utiliza para se chegar à interpretação pessoal matéria de prova qual que é a diferença de hermenêutica e interpretação a interpretação pode ser tido como o resultado final que você tem de compreensão de algo que você interpretou a hermenêutica como os métodos que você utilizou quando eu leio lá proibida a entrada de animais e eu pergunto para a pessoa o que quer dizer a placa a placa quer dizer que é proibida a entrada de qualquer animal no recinto qual que é a hermenêutica que a pessoa utilizou a hermenêutica literal ou seja do jeito que ele leu ele interpretou se de repente uma pessoa pega a mesma placa e fala assim proibida a entrada de animais exceto aqueles animais que servem de guia para os deficientes ela já está trazendo uma outra hermenêutica ela está trazendo a hermenêutica literal mas ela já está contribuindo com a hermenêutica mais profunda é o método que ela está utilizando tá então veja hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação da linguagem jurídica que tem por objetivo deixa eu vir pra cá também sistematizar princípios e legras é o campo do conhecimento que se preocupa em descrever as diversas formas de interpretação da norma jurídica cada uma delas relacionadas a um particular modo de se tomar contato com o discurso legal galera tem mais de 10 métodos hermenêuticos estou falando dois para vocês aqui o literal e o discoteco nós temos a hermenêutica histórica nós temos a hermenêutica clássica tudo que eu gostei é uma disciplina muito legal que vocês vão aprender diversos métodos de como interpretar uma lei e até mesmo quando um doutrinador traz uma interpretação da lei qual o método que ele está utilizando naquela lei veja cada uma delas relacionadas a um particular modo de se tomar contato com o discurso legal e já a interpretação significa depender do texto seu sentido e alcance por meio da utilização de determinada técnica dependendo da escola hermenêutica que segue o intérprete diversa será a determinação do limite e alcance da norma conforme veremos adiante então conforme a escola hermenêutica que a pessoa segue ela vai ter interpretações distintas umas a outras ela tem interpretação da lei de forma distinta a hermenêutica ela fornece as regras e princípios que servirão como base para a interpretação enquanto que a interpretação representa a utilização dos instrumentos colocados à disposição pela hermenêutica concluindo enquanto que a hermenêutica corresponde à ciência da interpretação uma vez que apontam os princípios e regras que deverão ser observados quando da definição do sentido e do alcance de uma norma jurídica a interpretação diz respeito à utilização das técnicas previstas para que se possa estabelecer o significado e o alcance da norma jurídica analisada pessoal fugindo um pouquinho aqui para a analogia ética a ética ela é teoria a ética é ciência a ética não é prática a ética não é valor a ética é a ciência da moral o que é moral? moral são as normas colocadas dentro de uma sociedade ou numa comunidade essas normas podem ser normas morais como podem ser as próprias leis a ética o que é? são os juízos de valores que vamos utilizar para validar ou questionar aquela norma moral quando você pega descriminalização do aborto eu vou fazer aqui uma discussão a ética é a ciência que vai estudar essa parte e vai fazer os juízos de valor dela então uma pessoa que é contrária ao aborto ela vai bater muito numa remenêutica religiosa a vida começa na concepção a importância do princípio da vida quando você pega uma pessoa que defende a descriminalização ela vai trazer outros argumentos para ela estes argumentos são os juízos de valores que ela está fazendo para determinada norma então veja bem quando nós pegamos a hermenêutica a hermenêutica ela é um método que nós estamos utilizando para interpretar determinada norma como que determinada norma funciona lembra que eu falei para vocês quando nós estudamos norma jurídica que fala do abacate o legis que é um período que a norma fica para acomodação social e dentro dessa acomodação social muitas vezes a resposta da sociedade não é tão válida para aquela norma como eu esperava que fosse tem gente que às vezes coloca-se uma norma e a pessoa não sabe interpretar aquela norma né a pessoa não sabe ela fala eu não entendi como é que funciona essa norma como que é essa questão para nós o que eu posso o que eu não posso fazer então veja hermenêutica e o princípio em clare cessate e perpetate isso aí presta atenção para nós entendermos nós tivemos a revolução francesa nasce o Estado liberal junto com o Estado liberal a monarquia continua como império mas nós entramos no Estado das leis aqui no Estado de direito as leis são soberanas e nós tivemos Napoleão Bonaparte que foi praticamente o pai do constitucionalismo moderno que criou o código francês por que que Napoleão Bonaparte falava as leis são tão claras e tão precisas que não necessitam de interpretação e isso foi algo que foi durante muito tempo no próprio Brasil nosso república quando instituiu o nosso código civil de 1916 que eles chamam de legalismo por que que legalismo cumpre-se o que a lei diz é o nosso positivismo do Hans-Geltsi cumpre-se a lei a lei não requer interpretação a lei tem que ser aplicada eu pergunto pra vocês isso agora nós podemos aplicar a lei da sua literalidade sempre então veja tá esse princípio o procargo um clare cestatio e interpretatio sintetiza o entendimento de que a lei não precisa ser interpretada quando ela for clara na clareza cessa a interpretação enuncia que o texto legal quando redigido de forma clara e objetiva não necessita de interpretação exemplo são absolutamente incapazes os menores de 16 anos precisa de interpretação isso? ela é clara ela tá trazendo para nós ali menor de 16 anos não tem que interpretá-la então ela quando é clara não precisa interpretar ela mesma diz por si a literalidade da norma já supe a sua interpretação né então você lá em clareza vamos tomar café daqui a pouco a gente volta olha aqui a lista tá aqui viu quem quiser assinar e quiser ir embora no intervalo para não passar vergonha comigo pode assinar pode assinar aí isso aqui isso aqui é é do você tá querendo passar o quê? O que é isso? 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 Obrigado. 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 A gente não tem que sair a cara de bordo. Vou deixar. Vou deixar que ele se alcança. Vou deixar que ele se alcança. Vou deixar que ele se alcança. Eu ainda não. Eu ainda não. Não, eu ainda não aceito. Eu acho que eu quero. Eu não sei. É uma rebelde. É uma rebelde. Não, mas é porque o pai e a minha mãe conhecem. Eu não sei. Não, mas é porque o pai e a minha mãe conhecem. Não, mas é porque o pai e a minha mãe conhecem. Obrigada. 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 Porque já fala, tadinho, sapinho, tá. Você tem o chacaero? Vou contar a história. Deixa ele. Eu curei um teco desse aí também, ó. Não cutuca a onça com a vara curta. Mais um típico. Só ninguém mexer agora. Quem anda mexendo nisso aqui? Não, o Rio do Pote. Gabriel mexe nisso aqui? Rodrigo mexe nisso aqui? Salvador está mexendo nisso aqui? Está vendo as reforções. Está vendo as reforções. Estão livrando a cara deles. Vou puxar isso. Pode ser mesmo. Será que você está com o outro? Vou ter a minha carta de forma. É nóis. Show de bola. Aqui. Agora eu tiro daqui. Vou colocar lá. Vou colocar o visor aqui. É uma visorrinha que está meio assim, chateada porque está sozinha. Mas só para que o grande é o casado. Não pode. É uma juninha. Pessoal, vamos continuar? Então, pregunte atenção. Quando a pessoa fala mais do que de milha, lá em casa, aquela família numerosa, aí me dava assim, tadinho do jacaré. Tadinho do jacaré é bocudo, né? Aí você sabe a história qual é? Aliás, a história é a seguinte. Estava a bicharada toda reunida. Aí veio o urubu. Galera, está sabendo? Por quê? Vai ter festa no céu. Opa! Festa no céu. É. Festa no céu. Aí virou o sapo. Uh, que legal. Eu vou. Aí virou o urubu e você é. Mas bocudo não é. Olha o sapo que perdeu o boquinho. Você não pode ir no jacaré. Então, quando alguém fala uma coisa, você está de jacaré. Boca fechada, jacaré. Não, é que ela falando aqui, perto do rio. Ah, o professor subiu, mexeu. Não fala, não pega. Não ouviu. Pessoal, vamos continuando então, tá? Então, veja bem. Eles traziam, dentro desse constitucionalismo moderno, que a lei, quando clara, não necessitava de interpretação. Então, eles interpretavam a lei no sentido literal. Tá? Então, veja bem. Eu não sei que o texto legal, quando redigido, de forma clara e objetiva, não necessita de interpretação. E, é claro, a hemenêutica, nós vamos aplicá-la dependendo da necessidade de aplicá-la. Porque tem determinadas leis que não precisa nem de interpretação, gente. Ela está clara ali para nós. Tá? Vamos continuando. O piano. O piano, que é um júris consulto do Império Romano, tá? Júris consulto da plébica. O piano me falou a série de frases Ubi societas ubi just. Onde está a sociedade, está o direito. Lecionava, embora claríssimo o edito do vetor, contudo, não se deve descurar da interpretação respectiva. O pessoal Império Romano foi corretado. Júris consulta o piano, ele falava o quê? O que era o edito do vetor? O vetor era aquele um que ele trabalhava abaixo do magistrado. Então, o vetor era como se fosse um conciliador do judiciário especial que recebia a demanda, chamava as partes, saneava o processo e, no final, ele dava o edito dele, um palha sermelho daquilo que estava ali, cabendo ao magistrado acompanhado ou não. Exatamente o que a gente, do TED, do Tribunal de Rediciclina, fazemos com o conselho subseccional. O conselho subseccional é que ele tem uma força de saneamento de processo disciplinário. Então, por exemplo, uma pessoa entra com uma representação contra um advogado lá na OAB, eles, então, abrem a representação, nomeiam um conselheiro subseccional que ele vai acompanhando o processo. Ele vai mandar citar o advogado para que o advogado se defenda, depois ele vai colher provas, ele vai fazer audiência, vão ver testemunhas, no final, ele vai dar um parecer dele, parecer sem finalidade decisória. um parecer dele do que que ele entendeu daquilo lá. Então, ele é pelo parecer de uma suspensão de 30 dias. E ele fundamenta. Quando vai para nós, tu pede, veja, ele faz a avança do pretor, chega no magistrado, que no caso é um membro do tribunal. Um membro do tribunal já tem força decisória, ou seja, tem força de sentença. Eu recebo, eu leio o processo, pego o parecer do conselheiro, se eu verificar que está, que eu estou de acordo, eu acompanho o parecer dele e falo que eu estou acompanhando o parecer do conselheiro e aquele parecer dele torna-se um voto meu de julgamento. Por que que o piano falava? Por mais claro que seja o edito do pretor, o júri não se deve descurar, o que que é? Descurar de interpretá-lo. Você tem que interpretá-lo. Todavia, o jurisconsulto Paulo, por sua vez, ensinava, quando as palavras não existem ambiguidade, não se deve admitir pesquisa acerca da vontade ou intenção. Veja, dois jurisconsultos trazendo situações diferentes. Ele falando o quê? Se de repente determinada coisa não traz ambiguidade nenhuma, não tem nenhuma obscuridade, pessoal, a gente percebe isso em a guerra de sentença. Quando o juiz muitas vezes dá sentença por obscuridade ou esqueceu de julgar alguma coisa ou trouxe ambiguidade, que a interpretação está confusa, você entra pedindo para que ele reforme a sentença ou ele explique melhor o que ele dizia para a sentença. Veja que interessante. A diferença de entendimento nas duas máximas das cenas citadas está no verdadeiro sentido que seus autores quiseram definir. O piniano era jurisconsulto da FLEB, ele trabalhava com o direito. Veja bem, o piniano se referiu à interpretação da norma jurídica, o edito, que deveria ser entendida com força de lei. Logo, deveria ser interpretada tal como escrita. Enquanto a Paulo, este se referiu aos textos dos testamentos, pois a última vontade deveria ser interpretada tal qual for expressa pelo que cujo se respeite deste. Então, o que acontece? A palavra de Deus não cai à interpretação. Ela não traz ambiguidade. Não tem como ficar interpretando. Você simplesmente a escuta e aplica. Só que Paulo, ele está trazendo para nós uma hermenêutica teológica, uma hermenêutica lírica. E o piano está trazendo para nós uma hermenêutica jurídica. Então, é claro, gente, que quando falamos na jurídica, não tem como nós entendermos sempre a forma literal. Entretanto, até mesmo as leis claras necessitam da atuação de um intérprete, pois nem sempre o que é evidente para um julgador é claro para outro. Toda lei precisa ser interpretada, mesmo que aparentemente seja clara, pois o tempo e o contexto mudam com frequência e mesmo o princípio tido como claro no determinado momento pode perder sua clareza no futuro qualquer. Concepção de família. Concepção de família era clara na Constituição, não é verdade? Claro, o que era o conceito de família? Homem, mulher e filhos. Aí, justamente, veja bem como que os conteúdos vão se alinhavando. O que que está na hermenêutica aqui que nós estudamos, gente, nas características da norma jurídica? A abstratividade da norma. Lembram quando nós estudamos a abstratividade da norma que você falou do matar alguém que eu falei para vocês o que? A lei não traz um caso completo. Ela traz de uma certa forma que dá para você colocar todos os casos dentro dela. A própria abstratividade da norma vai dar para nós um leque de interpretações. Um leque de interpretações. Por isso que muitas vezes, principalmente no direito penal, pessoas que você acha que vão pegar 200 anos de cadeia muitas vezes estão absolvidos. E pessoas que você pensa que é ser absolvido perca cadeia. Isso aí é muito doido. Você fala como que o cara conseguiu virar aquilo na presença do tribunal? Então, são as interpretações que tem. Então, veja bem, tá? Colocando que a interpretação não é meramente uma opção, mas sim uma necessidade. A gente tem que interpretar. Eu fiz uma defesa com o cara da pandemia que eu deixei claro ali no Código do Consumidor que a pandemia trouxe justamente um fato novo na sociedade que não dava para aplicar a literalidade da norma. Os contratos de prestação de serviço. Eu estava defendendo um fotógrafo. Ele tinha feito um contrato para fotografar um casamento, tinha recebido pelo trabalho dele, só que depois a pessoa queria desistir do casamento que queria o dinheiro de volta. Ele queria tudo de uma vez. Ele já tinha gastado dinheiro. Você sabe quantos contratos ele teve cancelados? Todos. O cara não estava nem com o que viver. O cara estava precisando do auxílio para poder viver. E o cara queria receber tudo. Então, veja bem, naquele momento a pandemia abriu um leque de interpretação. e aquele momento ali trouxe para nós uma outra forma de interpretar as coisas que até então num outro momento não iria acontecer. Num momento normal não iria acontecer. Dessa forma, a hermenêutica é de grande importância para o direito, pois esse necessita de ser interpretado a todo o momento. O direito não sobrevive sem um bom trabalho de interpretação baseado numa teoria sólida como hermenêutica. Haja vista que nem sempre as leis são totalmente claras e precisas. Muito pelo contrário. Quando a gente pega o próprio Código Civil que é mais simples, é mais próximo da nossa realidade, são mais de dois mil artigos, gente. Tem artigo que a gente lê, a gente não consegue entender. Por que que tem para vender Código Comentado? Olha que interessante, por que que o Código Comentado é uma pessoa com conhecimento trazendo para nós o entendimento daquela lei para que a gente possa compreender. Então é por isso que a gente muitas vezes compra um Código Comentado, a diferença do Código Comentado com o Código Anotado, né? O Anotado ele traz algumas notas de rodapé sobre a lei, o Comentado não, ele discorre sobre a norma, ele fala sobre a norma, né? Então, Ademais, o legislador, por mais perfeccionista que seja, não consegue traduzir em palavras de forma tão fiel o espírito de uma lei, seus objetivos e finalidades. Também, muitas vezes, escapa ao alcance do legislador o dinamismo e a complexidade presente nas relações sociais. E dessa forma, a interpretação assume um papel de extrema importância. Pessoal, eu me lembro, eu cheguei a pegar uma transição no direito e o juiz aplicava a letra fria da lei e ele falava eu sou um julgador encheçado, eu não posso dar a lei da norma. Hoje, nós trabalhamos com a subjetividade do juiz. E o que é a subjetividade do juiz? foi dado a ele que está ali no olho do furacão dependendo do contexto não tem ninguém melhor que ele que está naquele momento para dirimir os conflitos principalmente voltados a direito de família. Lembra da abertura da semana jurídica com a doutora Letícia falando de alienação parental? Quem estava lá? Vocês lembram quantas interpretações que ela trouxe que são dela? Ela não falava da lei e falava assim neste caso eu como juíza em primeira pessoa entendo desta forma. Isso há um tempo atrás não existiria. Era o legalismo. Era a letra fria da lei. Só que as coisas foram mudando. As coisas foram mudando. Galera, as minhas petições eu faço as petições? Uma das coisas que eu aprendi na petição é o seguinte é eu levar o juiz a concordar comigo. Então, dentro do próprio texto o que eu quero chamar a atenção do juiz eu coloco em caixa alta em negrito. Então, se eu quero mostrar para o juiz que fulano nunca pagou atenção eu estou todo com letra 12 e um nunca com letra 16 em negrito. Então, o juiz vai chamar a atenção dele que isso nunca para ele entender que nunca. No PJE eu coloco em vermelho sublinhado coloco em azul eu faço tabela de demonstrativo toda colorida eu estava eu queria mostrar um banco que é réu contumaz em plágio de cartão não plágio de cartão em fraude de cartão recortei do Google as telas dos jornais do Google e colei emérito do jogador para mostrar que o réu se trata de contumaz reiterado tudo segue abaixo alguns algumas notícias encontradas no Google recortei do jeito que estava lá com o brasão do jornal tudo e colocando fica bonito pra caramba pode professor no PJE pode gente no PJE você pode colocar foto no PJE você tem uma total liberdade hoje tem gente que está trabalhando petições todas como se fosse quase que um mapa mental a pessoa vai trazendo você pode colocar setinha você entendeu como então te dá esse é é esse recurso isso já é uma mudança pros termos de hoje que a hermenêutica fica cada vez mais colocada em questão tá então veja da responsabilidade interpretativa agora nós vamos trazer o seguinte quem está interpretando a norma qual que é a responsabilidade da pessoa veja toda norma é obra humana então ela é imperfeita não existe nada humano que seja perfeito pois não eu ia fazer uma pergunta pra eu ia fazer uma pergunta pra eu me lembrei quando ela falou assim eu nunca dou condeno alienação e as vezes que condenei eu me arrependi e eu ia fazer uma pergunta pra ela o seguinte quantos já em inglês e quantos nardones a gente teria que assistir porque é lógico que a família deve entrar com os pedidos então eu acho eu penso que ela deveria agir de uma outra forma tentar muito embora a chave a lei sendo precária mas tentar aplicar elas de uma forma assertiva não ter esse preconceito ah eu não dou nunca dou eu acho que aí cai naquela questão aí cai naquela questão do julgador uma vez um colega meu falou pra mim você nunca pensou em ser juiz? essa foi a primeira pergunta falei não por quê? falou o juiz ganha 35 mil falei então refaz a sua pergunta você nunca pensou em ter um salário de juiz? aí já ser juiz não e eu falei cara você seria um excelente juiz eu falei que seria eu não iria conviver bem comigo acordando todo dia sabendo que eu vou julgar pessoas eu não iria conviver comigo se eu desse um julgamento vacilão ali depois eu ouvisse que alguém foi prejudicado por mim eu que estou falando por isso que eu respeito muito quem está na magistratura conheça-te mesmo eu me conheço eu sou um cara que você pode ter certeza eu policio 24 horas por dia para não magoar ninguém até quando estou certo porque eu sou muito impiedoso comigo mesmo eu tenho uma facilidade enorme para perdoar o mal que eu faço mas eu não perdoo a mim mesmo pelo mal que eu faço já fiquei com raiva de Deus por fazer isso falei isso uma sacanagem comigo eu deveria mas está em mim eu não sei cara eu fico agora imagina eu julgando não tem estrutura para isso não então cai nessa questão imagina direito de família como que a coisa funciona só que por outro lado também nós temos que compreender que o que está em questão ali é o menor não é pai nem mãe então de repente tira-se do seio familiar e aguarda para depois devolver para o seio familiar não está cometendo nenhuma atrocidade nessa questão porque eu acho assim que cara é muito difícil é muita subjetividade que eu faço direito de família é algo quem daí quiser atuar na família prepara porque você vai ser psicólogo você vai ser médico você vai ser cuidador você vai ser confidente você vai ser melhor amigo as pessoas vão comentar com você não comentaria nem com ninguém não comentaria com o pastor não comenta com o padre mas comenta com o advogado padre comenta com o advogado eu já vi cara chorar no meu escritório porque era impotente e eu virar com ele e falar cara que deu azulzinho não funciona comigo meu problema é mental ele tinha uma impotência psicológica aí eu falei eu falei pra ele não sei se você sabe permita-me eu fazer essa questão só pra ele não sei se você sabe mas hoje existem próteses perianas que você coloca tudo bem verifica isso pra você você tem necessidade disso você tá mexendo com o teu psicológico depois eu me comparei e falei caramba eu sou advogado e o cara tá trazendo tudo pra mim eu agora com uma senhora que os filhos moram fora eu tô cuidando do inventário pra ela e ela tadinha mora sozinha os filhos fora quer conversar sente saudade doutor tem como você dar um currinho em casa eu tô numa dúvida do documento aí quando eu vou ele envia umas coisinhas posso passar um cafezinho eu falo então quando eu vou lá eu já sei que vou demorar no mínimo uma hora porque eu tenho que ir lá ela quer conversar quer tá carente carente cara e eu fico morrendo de dó mas por outro lado também caramba eu sou advogado mas por outro lado também cai naquela questão quem sou eu para negar a pessoa tá precisando eu não vou negar nunca não vou negar em qualquer um a minha esposa chega e fala assim vem pro céu você para com todo mundo na rua eu falo mas eu paro todo mundo precisa de atenção mas eu acho que tem professor que você não vai advogado o tempo inteiro uma hora o senhor é o maior advogado é o mais maior que você é o advogado mas é mas tudo isso é experiência então vamos voltar lá pessoal toda norma é ovo humana então não existe lei perfeita se foi o homem que fez é imperfeita veja bem toda norma é aplicada por homens que também são imperfeitos a norma já não é perfeita e quem vem aplicada também não é perfeito consequência resultados práticos duvidosos é muito difícil quando você você acha que todo mundo tem a sabedoria de Salomão gente que assim mesmo o Salomão traz aquela ideia linda dele lá da criança mas que eu gostei daquilo a gente não acompanhou os outros julgamentos de Salomão como é que era aquele ali que ele mostrou sabedoria aquele julgamento da criança foi mostrar sabedoria de Salomão naquele julgamento dos outros porque a gente por mais que a gente tente é muito difícil primeiro que se entra no litígio já não tem ninguém feliz ninguém tá indo pro fórum feliz aí tô tão feliz se o fulano tá com litígio contra mim lá os dois já vão são dois perdedores são dois perdedores tanto aquele que entrou pra receber um dinheiro quanto aquele que vai pagar o que entrou pra receber o dinheiro é um perdedor porque ele teve que procurar a justiça pra receber algo que ele deveria receber de uma forma normal ele não queria entrar ou você acha que alguém fala assim ó eu vou evitar receber de fulano porque eu quero que ele pague pra mim na justiça tá louco pagar advogado pagar custos de processo então é muito complicado isso tem aquela coisa que o senhor falou também que todo mundo tem medo né professor que era normal um judiciário é um povo sim tem medo veja bem o intérprete busca não só o entendimento claro da norma escrita mas sobretudo gente revelar o sentido apropriado para a vida real buscando a justiça material então ele não limita somente na literalidade da norma cada caso é um caso cada contexto é uma questão para nós quando eu trabalhei com vocês lá na introdução ao direito sobre direito e moral contei várias histórias para vocês que aconteceram né até que ponto a moral sobrepõe o direito né que tem muitas questões ali que ali é uma questão de direito é uma questão de moralidade veja não é arte de ter leite intelectual pessoal e vive em grandes e profundas mudanças na vida real das pessoas o juiz não vai catar e falar assim deixe-me agora preparar para fazer uma sentença não ele tem que ter a responsabilidade de interpretação dele ali ele tem que entender que o que ele interpretar ali são vidas que estão em jogo é dinheiro que tem jogo são peitos são propriedade é honra é caráter tá tudo ali tá tudo ali então é uma responsabilidade muito grande para ele não é um deleite tanto é que eles falam que o juiz o monocrático ele vai né é a solitária sentença do juiz porque ele se recolhe sozinho para dar a sentença dele e ali ele vai ter que responder por tudo que ele está escrevendo ali o entendimento que ele está trazendo ali então tem muitas vezes e mesmo ele percebendo que a pessoa mereceria uma segunda chance mereceria um outro entendimento a lei muitas vezes não permite a lei não permite tem que fazer cumprir a lei a dinâmica da interpretação não existe lei perfeita nós já falamos é impossível prever todas as situações da vida real à vista da atividade da norma não tem como prever né todo mundo tudo muda o tempo todo economia política moral nós estamos passando agora o próprio mundo está passando por uma transformação moral fantástica as placas tectônicas políticas do mundo inteiro balançaram nós estamos convivendo aqui com realidades para nós que a gente mesmo não sabe o que nos espera o que vai ser da gente a gente não sabe a gente não sabe como é que estaremos daqui cinco dez anos a gente não sabe como nós não sabíamos dessa pandemia a pandemia veio veio no mundo e outra coisa a gente não sabe se o ano que vem vem uma pandemia mais nociva que essa para matar o quadro de pessoas que matou a gente não sabe não tem como prever antigamente a peste negra aquelas tinham uma razão a peste negra foi trazida nos navios né aquela coisa toda essa não essa foi um vírus de laboratório um vírus de laboratório eu estou falando entra no youtube em 2015 o jornal falando do experimento dos chineses com macacos e eles questionando esses experimentos e se porventura acontecesse algo errado o que poderia ocasionar para a sociedade não sou eu que estou falando está lá então a própria o próprio mundo já estava falando o que isso é bioética gente não mexe não pensa que é deus não não fica desenvolvido a gente pega filmes de ficção resident evil walking dead eu sou a lenda você vai ver é tudo experimentos que foram fazendo um laboratório e acabaram criando seres mutantes tinham seres mutantes né então a gente tem que ficar muito agora está a Rússia lá falando de lançar uma bomba nuclear e a gente não sabe isso é um louco do curso de soltar a gente está muito preocupado a gente está muito preocupado do lado de cá mas nós esquecemos de uma coisa Rússia Índia e China são as três maiores potências bélicas juntas do mundo Índia e China maior população do mundo gente a Índia e a China junto chega próximo a metade da população mundial e outra coisa são extremamente evoluídos em termos de ciência e tecnologia e se eles resolvem se juntar lá agora que nós temos um ocidente extremamente fragilizado a Europa não bota mais medo em ninguém gente a Europa bota medo em quem gente não bota a OTAN organização do tratado do Atlântico Norte porque o Putin vinte de ganhar do guerra o Putin invadiu o cano o que fizeram e não vão fazer a gente está numa situação aí terrível terrível Europa está comendo na palma da mão do Putin porque a energia toda deles é gás adulto e o gás adulto vem da Rússia se a Rússia fechar o gás eles morrem tudo de clima no inverno eles não têm de onde tirar porque os retardados investiram só nisso com a Rússia e acomodaram não perceberam que lá na frente a Rússia poderia ter um monopólio contra eles o que aconteceu com os Estados Unidos na década do Chiricileno e do Kubitschek os Estados Unidos venderam para nós que o carro era o transporte do futuro o Brasil acabou com as suas linhas ferras para comprar carro agora nós estamos aí com um monte de carro entulhado com rodízio de carro com combustível caro só que a Europa não entrou nessa a Europa manteve os trens deles a Europa você vai da França para a Itália para a Holanda tudo de trem nós não temos trem acabamos com tudo os retardados compraram compraram uma ideia tem que tomar muito cuidado e vou mais além preste atenção no que eu estou falando gente não existe Bolsonaro porque é liberalismo econômico não existe esquerda porque não tem mais marxismo hoje entra em lei o metacapitalismo o metacapitalismo está dominando o mundo e o metacapitalismo está voltado à tecnologia eles vão dominar o mundo na tecnologia deles eles estão implantando aos poucos a ideia deles não é tirar ninguém da pobreza a ideia deles é deixar toda a população mundial comendo na palma na mão deles essa que é a minha de verdade e eles vão conseguir eu estou falando aqui megacapitalistas é gente que tem dinheiro para dar com o pau é gente que tem muita gana tem muito poder para investir e eles estão lindos eles estão fazendo essa ideia para nós é o Big Brother é o grande irmão é o olho que tudo vê hoje todo mundo sabe o que a gente faz todo mundo sabe veja lá surgem fenômenos imprevistos às vezes trazemos uma legislação acabei de falar da pandemia legislação redondinha no Brasil tudo funcionando vem uma pandemia nós tivemos que lidar com vacina nós tivemos que lidar com lockdown nós tivemos que lidar com liberdade individual nós tivemos que liberdade de expressão trouxe um balaio de gato para nós que a gente está tudo aqui sem saber eu faço muito analogia quando eu dava aula na Fundação Bradesco no primário no horário do recreio dá o sinal agora eu estava você correndo no pátio como louco começa a gritar como louco vai lá grita volta para cá grita vai lá grita até acabar o intervalo e volta para a sala nós estamos destitinho nós estamos todos gritando para cada lado aqui sem saber o que eu vou fazer e eu fico muito preocupado com os jovens que estão aí que estão caminhando a letra da lei é estática olha que legal a letra é estática mas a interpretação é dinâmica a letra não muda mas a forma de você interpretá-la modifica movimenta-se a letra permanece mas a interpretação o sentido da norma se adapta às mudanças que a evolução opera na vida a palavra quer isoladamente quer em combinação tem natureza elástica varia de significação com o transcorrendo o tempo e a marca da civilização voltando de novo para vocês a palavra família a lei é estática a lei está ali mas a interpretação dela é movimento uma palavra que ontem tinha um significado hoje para nós tem outro gente tem outro significado família hoje para nós tem um significado muito mais amplo muito mais extenso aborda várias vários núcleos familiares a mãe solteira para o teu filho dentro de uma casa é uma família nós temos a família que é aquela uma pluricelular que é o pai a mãe e veio o gerro morar com o filho com o neto é família tudo é família agora eu falo até da família individual que é você consigo mesmo eu moro sozinho e eu sou a minha família coisa que até então antigamente não tinha esta interpretação principalmente porque a interpretação da norma jurídica estava muito arraigada a interpretação teológica a interpretação religiosa né não existia o divórcio porque estava arraigado com a questão de o que Deus uniu o homem não separa a bigania era crime hoje a bigania não é não desculpa o adultério era crime hoje o adultério não é traiu a mulher e daí isso aí é do mundo do afeto isso aí é do mundo da moral não é do mundo do direito olha que mudança que foi tendo no mundo tá surge uma grande dúvida a respeito da atividade de interpretar pois deverá o intérprete buscar a vontade da lei ou deverá reconstruir a vontade exclusiva do legislador e aí traz um primeiro momento para vocês que eu vou depois entrar mais a fundo com vocês essa questão que ela é o cerne do negócio veja surge uma grande dúvida a respeito da atividade de interpretar pois deverá o intérprete buscar a vontade da lei ou deverá reconstruir a vontade exclusiva do legislador isso aqui vai ser o nosso pós aula eu vou postar amanhã para vocês e vocês vão pesquisar a respeito desta pergunta para mim porque na aula que vem eu acabo trabalhando ela com vocês pessoal vamos lá hermenêutica não é interpretação hermenêutica são os métodos utilizados os instrumentos utilizados para chegar a interpretação então quando vira e fala assim fulano por que você está falando isso porque está escrito ali interpretação literal fulano não tem entendido por que você está falando isso não porque eu não limitei somente o que está escrito eu tentei buscar o sentido histórico disso aí você está trazendo outra interpretação são os métodos que se utilizam guardem bem isso interpretação nada mais é que um resultado final que você chega de significado e sentido de algo e que necessariamente também não é o fechado foi uma interpretação que você deu para ele quando você pega no tribunal de júri tem uma tese que o advogado levanta ele vai defender aquela tese do cliente dele e depois ele vai trazendo as interpretações que ele teve no caso aquilo que pensa que foi doloso ele entende como culposo aquilo que ele entende que a pessoa já estava estabelecendo fazer ele fala que ele foi motivado a fazer ele vai trabalhando as interpretações dele ali então veja bem a lei é estática mas a sua interpretação é dinâmica tá depois na próxima aula a gente continua com isso eu quero que vocês entendam esse primeiro conceito porque depois nós vamos entrar na escola clássica e vamos aprender cada método e vocês vão depois saber quando eu falar para vocês assim interpreta tal lei para mim pelo método tal vocês vão saber certinho aplicar o método para interpretar a lei tudo bem pessoal eu vou depois eu vou postar amanhã no material nosso de aula até aqui até o slide anterior tá até aqui e esse aqui eu vou deixar para o pós-aula tá bom na aula que vem a gente continua a partir desse aqui então tá bom não 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 todo mundo assinou pessoal bom feriado pra vocês prazer enorme me queiram bem eu gosto muito de vocês até a próxima tchau 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 Obrigado.